E aí galera, aqui é o Caldo com mais vídeos de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver um replay de um jogo que a gente jogou e é o que a gente faz e por incrível que pareça dar certo mas esse jogo específico o pessoal queria mostrar. Aí meu computador deu problema, eu perdi o replay e precisei que eles mandassem faz um mês mais ou menos que isso aconteceu por aí. Bem, nosso time, Shogal, Auriel, Abatur e Vario, ou seja, na real, na batalha a gente vai ter três corpos, o do Shogal, da Auriel e do Vario, só. Porque o Abatur não vai ter nenhum clone decente, no caso aqui eu pego a monstruosidade. O Shogal, querendo ou não, é um corpo só, tá? E, nossa, quem é o time adversário? O time adversário é, tipo, isso aqui é quick match, tá? O time adversário é bem destacado. Por quê? Eles têm o Artanis, que lembrando que ele vai ter porcentagem de dano e ele bate mais em imortal porque ele pegou o talento, corretíssimo, tá? Eles têm o Tychus, que também é porcentagem de dano, tipo, ele também é porcentagem de dano, lembrando, ok? A Lunara, que se quiser também pega porcentagem de dano. O Gremlin, que não só tem porcentagem de dano nos 16, como também ele tem a Bala, que dá um teco, arranca 35% do life do cara. E eles têm, no caso, o melhor healer do jogo, tá? Que é o Uther. Ou seja, eles estão bem nice, né? Assim, bem nice, tá? E o que vai acontecer aqui? Eu falei pra eles que, independente do que aconteça, se a gente pega nível 10, o Shogal e o Varian, eles destroem qualquer imortal. A única coisa que não pode acontecer é eles pegarem, é pegar muito shield. Então a gente tinha dois objetivos. Número 1, pegar nível 10 sem perder o jogo. Essa é a primeira coisa, pegar nível 10 e não perder o jogo. Difícil. Dependendo do que é difícil. E número 2, se a gente, em algum momento, pegar nível 20, a gente provavelmente ia ganhar o jogo. Tá? E eu vou mostrar o do porquê. Ok? Então a gente vai ver já como é que isso aqui vai rolar no começo. Tá, a gente vai ver aqui o primeiro teamfighter. Até o nível 10, eles pegaram todos os imortais, tá? A maioria com pouco shield. E só teve um que foi muito shield, mas o Shogal, ele defende bastante. Ele pegou o imortal, só que a gente matou algumas pessoas. O que não vai ao caso. Agora a gente pega nível 10. O que acontece? É isso que eu falo pras pessoas direto, seja em Quick Match ou Hero League ou pra vocês. As coisas não deixam pra depois do jogo pra mudar. As coisas mudam no meio do jogo. Note o que vai acontecer aqui. Olha lá. A gente vai defender. A gente sabe que o Gremian tá no top, tá? A gente não viu ele aqui. A gente sabe que ele tá no top. E o que acontece? O Uther tá tipo 100% fora de problema. Mas vai ser 200%. O que a gente poderia fazer aqui? O Varian pegou o Taunt nessa opção. Então o que a gente vai ter os talentos aqui, tá? O Shogal pegou. Aumento de cura que ele recebe em 15%. Ele dá... Cada ataque consecutivo dá 20% a mais de dano até 60%. E ele reduz o cooldown do W dele. Aquele que recupera a vida lá. Em 3 segundos. Sendo que cada vez que ele ataca um herói... Eita. Ele reduz o 1. E ele pegou a Marreta. A Marreta dá um instanzinho. O Varian pegou full W. O máximo de defensivo possível. E o Taunt. Eu tô pegando só dano. Aumentar a attack speed. Dano do Q. A Luriel meio padrão. Aumenta a velocidade do Q dela. Aumentar a área do Q dela. Redução do W. E o Gal pegou a redução do... Aquele que... Pulou pro lado. Mais dano na bomba. Que aumenta o range e o speed. A quest do Q. E ele pegou o Shadow Bolt Volley. Aquele que é uma metralhadora. Porque querendo ou não. Esse é a melhor maneira de você matar um imortal. É... Dá pra você mirar no imortal e vai... E regaça. Tá? Bem, o que a gente vai ter aqui? O Uther tá fora de posicionamento. Isso é visível. Tá? Aqui. E lembrando que não só fora. Como que ele tá em cima do stand do boss. Por isso que é tão importante você... É... Quando você tem pessoas tipo Varian, ETC... Até o Alarak que empurra as pessoas. Você usar o stand do boss. A seu favor. Tá? Então o que a gente vai ter ali? O Uther... Tá em cima do negócio. E... Tá vendo? No. Deu taunt. E morreu. Ele morre relativamente rápido. Tá? Porque querendo ou não. A gente vai ter o Varian batendo nele. E a gente tem o Sho. O Gal. E o Abatur. São três pessoas. E por incrível que pareça. Pode não parecer. Mas dá muito dano. Principalmente eu aumentando o Attack Speed do Sho. E o Sho dá muito dano com isso aqui. Até aí. Beleza. Você viu que a gente matou o Uther. E basicamente o nosso time não sofreu quase nada de dano. Só que aí a gente vai ver um erro assim. Muito grave. Basicamente aqui se espalha. Meio que cada um vai fazer o que quer. E olha o que acontece. Tá? Pronto. Ó. A gente tem aqui, ó. Os dois estão batendo no Artanis. Só qual o problema disso? A Lunara está batendo na Auriel. Aqui. Tá vendo? E aqui é o momento. Olha só. Vamos lá. O time vermelho estava todo destacado aqui, ó. E o time azul. O time azul tinha um, dois e três. Ok? Em questão de um segundo, o time azul se separou. O time azul foi pra um, dois e três. Só que o problema é que o time vermelho, no caso nosso time, a gente tem o healer, que é a Auriel. Tá? E ela precisa ser ajudada. Porque quando ela vai curar uma pessoa, essa pessoa tem que estar perto dela. O problema e a vantagem da Auriel é que ela cura em área, tá? E quando ela está em perigo, e outras pessoas tem que ficar todo mundo estacadinho. Tá? E a gente vê que o time vermelho já separou. Foi um pra cá, um pra cá e um pra cá. Tá? Esse é o grande problema. Você viu que quando matou o Uther, ela estava batendo e curando todo mundo. E agora que separou, e olha o que vai acontecer agora. Ó. Tá vendo? Note que o Varian foi lá pra cá. No caso, pra fazer nada. O Varian, aqui, tá 100% errado. Ele precisa proteger o... Aqui não tem nada pra ele. Não tem nada. Porque lembrando que você está protegendo o Imortal. Você tá usando o fato do Imortal estar aqui pra ganhar terreno. Vai. E ele poderia ter ajudado a matar essas duas pessoas. E exatamente a Lunara, que está em cima constantemente da Auriel. Tá? E a gente vê aqui... Que no momento que a Auriel morre, o Shogal não aguenta mais ficar. O Shogal não suporta essas pessoas. Tipo, ele não aguenta. E aí depois sobrou o Varian que sozinho ele não faz nada. Nada asco, né? Basicamente vai fazer matar o Joe aí. Matou eu e o Varian. O que é bom, beleza. Mas a questão é que... Já foi, tá ligado? Acho que a gente ainda vai matar esse Joe. Não. Se a gente tivesse mais um W, mataria. Então a gente vê o primeiro problema. Abandonaram a Auriel. Tá? Abandonaram a Auriel. E a Lunara visivelmente é um problema. Porque ela está chegando na Auriel muito fácil. Tá? Ela está chegando na Auriel muito fácil. Então... É... Eu vou deixar rolando. Eu vou deixar rolando. Agora... Não, eu vou pra frente. É mais fácil. Vamos lá. Tá. Agora a gente vai ver um outro teamfight um pouquinho mais pra frente. Tá? Olha a diferença... É... De quando se... No caso... A diferença do tipo. Primeiro que o Tycho está morrendo. Tá? Ele não vai pra base. E a gente sabe disso. Que ele já... É... Que ele está ali. Aí... E ele continua ali. Tipo... Isso é importante. Isso. Ele continua ali. E olha o que vai acontecer. O Varian está na montaria de olho pra você ver quem vai chegar atrás da Auriel. Tá? Ele vai ver o Tycho e não vai. Aí olha... O Chogal foi... Aspas... Pego. Ok? Aspas pego. Aí o que vai acontecer? Estão todos no Chogal. Até aí... Tudo bem. Tá? Porque o Chogal tem isso aqui. Que ele ativa e dá 300. 200% de armadura que dá o... O Ogre Hyde lá. Que é a passiva dele nova. Que você vai trocando de um pro outro. Tá? A bala voando pra cá. Ele errou. E aí o que acontece? Aqui ó. Vamos lá. Pegou o coiso. Só que olha quem aparece lá atrás. A nossa amiga Lunara. E agora sim ó. Tá vendo que a Lunara apareceu na Auriel. E o Varian agora foi nela. Não importa se a Lunara vai matar o Varian ou não. A questão é que não vai matar a Auriel. Tá? A chave do time são esses dois. O Chogal e a Auriel. Ok? Beleza. Vamos lá. Aqui ó. Então tem... O Greyman tá tentando matar a Auriel. Agora... Mataram o Greyman. Tá? De novo. Tá todo mundo se matando pra matar a Auriel. Enquanto isso... O Chogal tá dando tanta, tanta, tanta energia pra Auriel. Que ela não tá só se curando, como tá curando a outra pessoa. O Varian que tá junto da Auriel. Então, se você focar só no Healer. No caso, só no Auriel. Só que você tirar o... O fator do combustível dela. Que no caso é o Chogal. Ela consegue se curar tanto. Porque ele vai bater tanto. Como vocês viram. A barra dela sobe de... Que... No caso... Não adianta em quase nada. Tá? Só que aí você fala. Beleza. Vocês ganharam. Só que vocês perderam o Imortal. Com 99% de Shield. E aí a gente vai ver exatamente o que vai acontecer aqui. Tá? Primeiro. Eles não podem empurrar no top. Tá? Eles não podem. Se eles empurrarem aqui no top. Em 5 eles estão morrendo. Se eles empurrarem aqui. É bem possível que a gente wipe o time inteiro deles. Eles vão me dar um Stagger de mais 40%. Segundo se bobear. E com isso a gente pode levar tipo forte de graça. E quem sabe. E lembrando a gente chegar perto do nível 20. Que querendo ou não. Esse bicho não vai acabar o jogo. Como vocês vão ver aqui. A gente até que mata isso aqui rapidinho. Tá? Não é nada muito rápido. O Chogal ele muda o negócio pra lá. E aí eles vão fazer uma coisa. Que querendo ou não. É uma das mais interessantes que você pode fazer. Eles vão... Atacar o outro kit. Tá? Porque a gente não tem uma pessoa que simplesmente vai pra lá. Então eles optam por... A gente não vai acabar o jogo. Só que a gente vai levar dois Kips. E a gente não podia fazer nada. Porque se a gente não matasse o Immortal. O Immortal ia matar o Kip. E se bobear levar o jogo. E eles fizeram a melhor coisa na situação deles. Que é... A gente pode até não ganhar o jogo. Só que a gente não vai morrer ninguém. E a gente vai levar dois Kips. E aí agora a gente tá com dois Kips abaixo. Tá? E querendo ou não. A gente iguala... Eles igualaram no XP que estavam um pouquinho a menos. E eles levaram o Kip. Aí... Complicou um pouco pro nosso lado. Tá? Porque a gente tá com dois Kips abaixo. Porém... No caso... Eu estou com a monstruosidade. Ela defende super bem Catapulta. Contanto que eu tenha stack. Então na hora que eu invoco ela. Ela não faz nada. Só que se eu conseguir... Estacar tipo 40 vezes. Eu posso deixar ela numa lane. Que ela vai fazer tipo... Horrores. E se alguém... Alguém do time deles ali... Tentar pegar ela num X1... A pessoa vai morrer. Eu não posso falar o número de pessoas... Que já foi pra cima de uma monstruosidade... E morreu. Tá? Principalmente quando você tá com abator full... Simbiose. Ela aumenta até speed com 40 stacks. Eu vou dar slow no cara. Eu vou curar porque eu vou bater em herói. Então assim... É... Toma cuidado. Tá? Agora a gente vai acelerar um pouquinho... Porque eles não vão atacar até agora. E a gente... É... A gente vai esperar o nível 20 no caso. Tá. Agora é o seguinte. A gente levou... Os dois imortais próximos. Só que assim... É... Tipo uma troca... Um matava o outro. Nada de... Nada... Um confronto grandioso. Tá? Aí chegou o momento que a gente tá nível 24... Conta nível 22. Tá? Querendo ou não tá tudo nível 20. E aí a gente tem uma situação... Um pouco complicada. Por quê? A minha monstruosidade tava no bot... Pra empurrar. Tá? E eu não peguei o talento nível 20 dela... É... Da UZ. E o que acontece? Eu não posso voltar ela pra base agora. Porque eu tenho que andar manualmente com ela até lá. Então a gente tinha duas opções aqui. Ou a gente ganhava esse teamfight. E perdia uma porcentagem boa do core. Porque eu preciso ajudar aqui. Eu não posso defender lá. Tá? Ou... A gente voltava e dava o imortal pra ele. Só que querendo ou não, o imortal com 29 minutos de jogo vai acabar o jogo. Tá? Se você não tem kipe e tem bicho vivo. Então o que acontece? A gente decidiu. Vamos matar esses bichos. E... Depois de matar pelo menos dois. Eu consigo sair da cabeça de um dos caras aqui. E defender a base. Então... E o que acontece? A gente tava de olho na Lunara. Então vamos aqui. O Artanis... Tá. Ele separou todo mundo. Tá? O Shogal separou as pessoas. O pessoal saiu. E o Artanis sobrou aqui. Tá? O que a gente vai ter? A gente vai ter tipo também aqui, ó. O Shogal dá slow permanentemente. O Varian tá com um... Todo mundo recebe 20% menos de dano. A Aurel tá com o escudo dela. E o Shogal pegou o Gal. Na hora que ele morre, ele fica com... Isso aqui já ajudou a gente em dois teamfights. Tá? Na hora que ele morre, ele fica soltando magia. Mas o que acontece? De olho na Aurel e na Lunara. O que acontece? Vamos lá. Vamos lá. O escudo da Aurel vai... Ridiculamente cedo. Tá? Assim. Ridiculamente cedo. Então a gente já vê um erro, assim, drástico. Por quê? A Aurel, ela vai dar pros aliados um shield de 50% do quanto tiver faltando de vida. É basicamente o ultimate individual do Maltael. Então, ela tem que esperar o Life chegar lá embaixo pra soltar o escudo. Ele soltou antes. Então a gente vê o primeiro erro, tá? Da Aurel. Assim. E é um erro grave. Porque esse escudo poderia ter salvado ela várias vezes. Inclusive, vocês vão ver já já. Tá? Mas tudo bem. O Shogal toma bala. Eu solto o shield. Eu tô no Shogal. E saiu na Aurel junto. Perfeito. Até aí não tem problema porque eu não escolho a segunda pessoa que vai pra simbiose. Ok? Tudo bem. O Artanis já tá morrendo. As pessoas do nosso time estão estacadas. Lembrando que estar estacado com a Aurel é muito bom. Ok? O Artanis tá ali. E o Artanis quase morreu. Quase morreu. Ele não morreu. Ele quase morreu. E note a indivíduo aqui. Ok? Note o indivíduo aqui. No momento que ela aparece, agora o nosso time tira a tensão. Tirou a tensão do Artanis. Tirou a tensão do Uther. Tirou a tensão desse moço. Do Tychus. E foi completamente na Lunara. Porque lembrando que ele não pegou a Divine Shield. Tá? Então, vai na Lunara. No momento que a Lunara sai da Aurel, aparece o Grey Man que pula na Aurel. E aí o que vai acontecer? Na hora que você tá pulando na Lunara... Você pulou na Lunara porque ela tava na Aurel. Mas agora ela saiu. E quem tá na Aurel é o Grey Man. E foi no Grey Man. Não importa se a Aurel tá com 40% de vida. Ou o Artanis tá com 30% de vida. Não importa. Aí, eu bati no meu olho. Na verdade foi no cílio e parecia que eu quero no olho. E eles não mataram isso aqui, ó. Note que a bandeira tá aqui. E... De novo. A gente tá dentro do range da bandeira. Tá? Então, querendo ou não, nosso time tá apanhando 20% a mais. Menos. Ok? Beleza. Vamos lá. O Shogal deu... O Gal deu o negócio aqui. Essa porra aqui. O Shadow Boat Volei. E a Lunara... A Aurel tá correndo pra baixo. De novo. É um lugar ruim pra ela tá correndo. Era pra ela tá correndo pra cá. Tá? Era pra ela tá vindo nessa direção. Porque nessa direção ela sabe que não tem nada aqui. Ela foi pra direção da Lunara. Ok? E... Soltou o cristal. Ou seja, ela se salvou. Enquanto isso, a energia dela tá subindo. No momento que ela sair, ela vai explodir e curar todo mundo em volta dela. Espero que o time esteja ali. Até aí, explodiu, curou. De novo. A Lunara pulou. O Tycho vai morrer. E... Vão matar a Lunara. Até aí, as três pessoas... As duas pessoas que estavam pulando a Lunara... Aspas morreram. Porque a Lunara mor... Não, na Uriel. A Lunara morreu. E o Greymane, se ele correu, ele é considerado morto. Porque ele não está mais no teamfight. Ele não vai voltar mais. Então ele é considerado um bicho morto. Ok? Beleza. Agora sobrou o Artans. E sobrou o Uther, que sabe se lá Deus ele tava batendo, mas tá lá. Beleza. E... Vai curar um pouquinho. E a Uriel consegue ficar viva nesse final do jogo. Tá? Aí o nosso core consegue estar recebendo um dano, tipo, desagradável. Só que eu consigo matar em 33% de vida. Daí você fala, ah... Mas aí o time adversário pode simplesmente pular na sua base e matar. Aspas. O Greymane voltou. Sei lá. Morreu. Tá? É, não foi. Tá? Vamos lá. Aí o time tá correndo atrás do Uther. Beleza. E aí, tipo, nessa circunstância. A gente primeiro precisa garantir o Imortal. Porque lembrando, o Imortal é com 30 minutos de jogo, o Imortal. 30 minutos. A gente precisa garantir esse Imortal. Então, a gente deixa duas pessoas aqui. O Varian vai me ajudar a limpar o negócio. E eu vou deixar minha monstruosidade que bate mais que o Varian pra bater no Imortal. Porque, querendo ou não, o Imortal tem muita vida. 30 mil de vida é muita coisa. Tá? Então a gente vai garantir esse Imortal. E o nosso core tá com 33% de vida. E é muito importante você lembrar que o core tá com 33% de vida. Tá? Porque em qualquer momento, você tem que ficar ligado pra o time adversário não simplesmente pular no seu core e matar. O Varian podia ter começado esse mercenário aqui pra ter pressão no top também. Tá? Ele não começou. Ele tava aqui. Ele poderia ter começado esse mercenário. A gente fazia e empurrava. E olha o que eu falei. Tá vendo o time adversário aqui? Eles tão pensando se eles vão ou não no core. Aí eles decidem que não. Acho que eles viram o pessoal lá em cima. E não. E aí o que acontece? No momento que eles decidiram não, a gente sabe onde tá todo mundo. Tá vendo? A gente tá vendo eles aqui. A gente sabe onde tá todo mundo. E isso dá a gente a vantagem de informação. Tá? Essa é a nossa vantagem. A gente sabe onde tá todo mundo. E tem um boss ali, ó. E aí vai, ó. A gente agora, pela primeira vez no jogo, a gente tá sendo agressivo. E não só esperando as pessoas pularem. Olha a liberdade que a Uriel tem. Nesse momento. Aí o Artanis ali, ó. Tentando chegar na Uriel. Param ela. De novo, a Uriel dá o escudo. Sabe-se lá Deus por quê. É... Mas... Beleza. E aí vai, ó. Ele fica tomando slow. Slow. Ultimate pro Shogal. Aí, olha o que acontece. Ó. O Shogal vai tomar bala. Só que a gente pegou o Keep. E agora ele vai começar a fugir. E então... É... Da zone pro pessoal. Porque a gente não quer mais. Daí você fala. Ricardo, mas tá 4x5 na teoria. Por que que vocês não vão no Core? Número 1. O Shogal tá com pouca vida. A Lunara bate bastante. O Tycho regaça o coiso. E eles tem um Chain Stunk. É do Wooter. Então... Porque ele tem o Benediction e dois Stunts. Então assim... É... Você igualou o Keep. Você tá na vantagem. E é o... É o que eu vou falar pra vocês agora. Você tem duas opções aqui. Na verdade, três opções. Pegar... Pegar essa vantagem. Tá? Pegar essa vantagem. E não fazer nada. Então, fazer isso. Ou... Abrir o mapa. Ou tentar forçar a acabar o jogo. Ou forçar em algum... Em algum momento. Que você tenha numa circunstância boa. Porque nosso Shogal não está numa circunstância boa. Porque o Shogal é a chave de tudo isso. Se o Shogal morre... Tipo... Fodeu. Tá? E aí o que que a gente vai fazer? Ele vai recuperar a vida. Ele tá já com a vida melhor. Porque ele pegou o pocinho e etc. E a partir desse momento. Eu falei. Eles vão pro top matar monstruosidade. Porque é isso que as pessoas fazem. Tá? É isso que as pessoas fazem. Por quê? Porque você não pode deixar essa monstruosidade aqui. Você não pode. Tipo, você não pode. E aí o que vai acontecer? Tarkus. Mais 60 segundos. Os 40 segundos do Artanis... Tava morto. Adiciona 40. Adiciona 60. Então a gente tem mais um minuto... De liberdade no mapa. Que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então cada vez que você mata uma pessoa a mais... Por isso que eu digo pra vocês. Se você tem uma pessoa... É... Se você tá numa... Tipo, numa circunstância. Nível 20. Com uma pessoa a menos. Espera essa pessoa voltar. Porque se por algum momento você morrer... Ou alguém do seu time morrer... É bem possível que você tenha afundado o jogo. Porque você afunda o jogo por mais 60 minutos. Tá? Então aqui ó. Eles tem mais 40 minutos... De não poder fazer nada. Então os primeiros 10 segundos desse mortal... O time adversário... Não pode batalhar. Se eles batalharem... Porque a gente tá andando junto ali. Tá? Ó. Eu vou deixar a mão... Quase ela morrer ali. Porque tá meio treta. E aí eu vou precisar. Agora assim ó. A gente consegue ver o time adversário aqui. Porque a gente viu que eles estavam defendendo. E o imortal vai começar. Quando o imortal começa... As pessoas... Automaticamente vão pelo meio. Tá? E pensam. Eu vou... Me posicionar no meu imortal. Porque a gente quer defender. A gente quer defender. Só que eles não sabem que o... O outro time tá aqui. Então você tem que tomar cuidado. Ela não tá usando a Wisp. Tá? Eles não... Esperaram o Tychus. Isso... São... Vários problemas aqui. E o que vai acontecer? A Lunara vai aparecer. E... O outro ali apanhando. Tomou coisinha. A Lunara traz. De novo o shield da Uriel. Tipo... Eles arrasam. Aí eles estão 4x5. Ainda é complicado. Simplesmente pela porcentagem de dano. O Artanus morre. O Shogal fica dando o Permaslow na Lunara. Só que ela anda mais. E até aí tudo bem. Só que aconteceu. Mais 60 segundos. Tudo tempo no time. Mais 60 segundos. Que o amiguinho tá morto. Ok? E aí a gente vê. A gente tá batendo o Imortal. E note que o Greyman começou a bater. Eu sei que ele tá batendo. Porque o número tá baixando. E... Como é que a Lunara morreu? Tá. Não duvide do potencial da monstruosidade. Eu achei ela no meio do caminho. E eu matei ela. A gente sabe que tem uma pessoa batendo o Imortal. E aí a gente vai pegando um por um. E adicionando 60 segundos. Cada vez 60, 60, 60, 60 segundos. No tempo deles mortos. Tá? Aqui o Uther vai... Tentar com um negócio de estacar duas vezes. Sei lá. Olha lá. E eu sei que eles estão querendo achar o Core. Porque começa a bater o desespero nas pessoas. E aí a gente vai ter... Bom... Vamos lá. Ó. Sente só. Sente só. Sente só. Temos 35 minutos de jogo. Olha o Greyman ali. Olha o Lunara ali. E eu falei pra eles. É bem possível que eles estejam... Eles não estão no Imortal. Ó. Eles não estão no Imortal. Eles passaram na bomba. Porque tá vendo que eu tenho bomba aqui? Porque eles não estão no Imortal. Eles estavam vivos. Faz tempo. Ok? Eles estavam vivos faz tempo. Onde eles estão? Eles estão querendo fazer graça. E o nosso Core tá com 33% de vida. Qual é essa graça? É rushar o Core. E não dou pra graça no sentido ruim. Tá? Só que o problema é... O Tycho acabou de reviver. E eles estão com uma pessoa a menos. E a gente vai chegar... Relativamente a tempo. E lembrando que eles não tem creep pra defender o Core. Eles estão tomando o Core aqui. O Uther não tá ali. Tá vendo? Esse é o problema de você defender o Core na cara. Sendo DPS. Então tipo... Aí a gente vai ter com 36 minutos de jogo. Eu tiro o bicho da montaria. O moço também. Aí você vai dando Slow. 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 Certo? E aí a gente vai ter com 36 minutos de jogo. Um Imortal que dá tipo uns teclos mais violentos possíveis. Nesse... No Core. Tá vendo? Eu vou te falar o quanto exatamente de dano ele dá no Core. Olha o cacete. Sem só. E óbvio que eu ainda tenho que defender. Ó. Lá. Ó. E... 90 e... É tipo 15, 20% do tapo do Imortal. É o... No Core é o dano disso. Então assim... A gente fez alguns erros dos dois lados. Tá? Só que assim... No momento que você tem uma composição. Por mais estranha que ela seja. Ela tem um auge. Ela tem um... E detalhe. Não dá pra você falar. Isso que a Lunara aqui... Ela não colocou... Sei lá. Um porcentagem. Mas mesmo assim. Eles estavam mirando na... Na Uriel. Então o que acontece? Mesmo você tendo... Uma composição que tudo diz. Que mata o Shogal. O Shogal ganhou. Tá? Não importa se foi mérito de quem. A questão é que ganhou. O jogo foi longo. O jogo foi demorado. Só que a gente sabe que no nível 20. O Shogal. Querendo ou não. Junto com a Abator. São dois personagens que são muito bons. Tá? E defendendo e matando as pessoas. A vantagem é que a gente matava as pessoas. Defendia do jeito certo. E arrumou o Shin Fight. Que era salvar a Uriel. No começo o pessoal não estava salvando. Depois quando começou a salvar a Uriel. É que deu certo. Certo? Então assim. Tente achar o erro no meio do jogo. Não espera acabar o jogo pra falar assim. Puta. No meio do Team Fight. Vamos fazer o seguinte na próxima vez. Não espera a próxima vez. Você vai falar. Gente. O que que deu errado? Caralho. Eu morri rápido. Ah. Eu não consigo fazer isso. Beleza. Vamos tentar mudar o foco. Vamos tentar pular no X. Vamos tentar esperar o nego pular. Pra depois a gente pular. Então. Tenta mudar a estratégia dentro do jogo. Porque isso muda completamente o jeito que você vai jogar. Então. Vocês veem que aqui o jogo demorou 37 minutos. Foi tipo 42 a 16. Só que a gente. Depois do nível 13. A gente ficou sempre segurando o XP. Pra não ficar atrás. A gente podia perder o Imortal. Mas a gente não deixava de matar os caras. Porque a gente sabia que o Imortal. O Chogal defende. Agora. O Imortal com os caras. A gente não defende. E lembre. Isso tudo com dois skips abaixo. Ok. Então é isso. Eu quero agradecer as pessoas que estavam no meu time. Que foi super divertido esse jogo. O pessoal. Pediu bastante pra colocar esse jogo aqui. E. E é isso. Ok. Eu sou o Cadão. Não se esqueçam de. Se vocês gostam do canal. E apoiarem. Entra no Patreon. Não esquece do sorteio. Segunda-feira. De 30 reais da Beronete. Toda segunda. Tá aí pra vocês. Tá. A gente ama vocês. Até a próxima. E. Falou. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo. Pra você entrar no Patreon. E apoiar a gente. Pra continuar fazendo esse conteúdo. Que amamos fazer pra vocês. Não se esqueçam também. De ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo. Dá o seu joinha. E não se esquece. De se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever. Você não vai ver mais. Esta joinha. E aí